Olha, eu não sei vocês, mas eu amo bolo de limão. Na minha casa não falta, viu, chefe? Bom dia! Vamos começar aqui dando bom dia pro chefe Edivan Lima. Chefe, já tô vendo aqui os ingredientes, já dá água na boca, viu? O cheirinho do limão siciliano, gente, vocês não têm ideia. É uma delícia. E o bolo, aquele cafezinho, né? É perfeito. Ou de manhã cedo, ou no final da tarde, olha. Mas esse aqui, além de ser o delicioso bolo de limão, tem um ingrediente a mais que é o mirtilo, né? Isso, e ele é feito com iogurte. Oh, que maravilha! Ainda tem, assim, esse ingrediente também que dá um up aí na questão do sabor, né, chefe? Como é que fica essa mistura aí do mirtilo? Dá um sabor mais adocicado ou não? Mais cítrico, né? Porque como tá muito quente aqui, né? Então, assim, é um bolinho que ele cai bem em qualquer hora, como você mesmo falou. Manhã, final da tarde. Então, assim, é um bolinho que, assim, não é muito doce. Sim, sim. Perfeito. Olha, delícia. E como é que a gente começa aí o nosso bolinho de limão? Vamos mostrar pro nosso telespectador. O que é que eu preciso tanto? Pronto. A gente vai usar aqui 350 gramas de açúcar, dois limões ralados, tá? Apesar de ter, assim, bastante açúcar, não é muito doce, né, chefe? Não, demais, né? Tem um gostinho delicioso, assim, aquele azedinho do limão lá no fim, né? Sim, sim. É perfeito esse bolinho. É perfeito, vamos lá. 200 gramas de manteiga, pode ser margarina também, mas é que eu tô usando manteiga. A manteiga ou a margarina é que dá aquela maciez, né? Isso. Fica fofinho. Olha o segredo aí, gente. 5 ovos, 160 gramas de iogurte natural e 50 gramas de leite integral. Tem que ser, a Jaca tá misturado, tem que ser o natural pra não interferir, não é? No sabor. Isso. É melhor. 360 gramas de farinha já peneirada, tá? Com o perfeito. E 50 gramas de mentilo, você também pode fazer com framboejo também, que dá super certo. Pronto. Hoje, hoje em dia, não é, chefe? Não tem mais aquela história, ah, esse ingrediente é muito complicado, é muito difícil, eu não vou encontrar. Tá tão globalizado que a gente encontra tudo em qualquer lugar, né? Sim. Todas as lojas aqui em Teresina, que tem esses ingredientes, esses temperos, acabam tendo também um mirtilo, uma framboesa, aquelas frutas mais exóticas que a gente não tinha o costume de encontrar com tanta facilidade. Verdade. Então, se você já tem o hábito, como eu, de degustar aquele bolinho de limão, olha aí a dica que o chefe tá dando, o mirtilo, colocar o mirtilo. Vamos ver aí como é que fica essa mistura, né? Chefe, vamos começar? Vamos. Enquanto o chefe vai misturando aí os ingredientes, eu já vou falar pra você aqui sobre, olha aí, bota primeiro o açúcar, não é? Isso. É bom dar uma misturadinha, tá? Eu já, eu, eu prefiro colocar a raspa do limão no açúcar. Já mistura tudo, né? Isso, porque aí ele vai soltando aquele óleo essencial que ele tem, né? Então vai ficar bem mais aromado. É, realmente o cheiro aqui, vocês não têm ideia. Olha, gente, a gente tá aí na semana da micarina, viu? Você tem que se preparar. Eu tenho certeza que você já comprou o seu abadá. Só falta aquela parte, né, de customizar o abadá, que nós mulheres adoramos. A gente gosta de deixar bem mais bonitinho, mas com muito brilho, porque afinal é festa, né? Aquela maquiagem linda. Então você tem que se programar, né? Programa aí como é que você vai fazer seu cabelo, como é que você vai fazer sua maquiagem, como é que você vai customizar o seu abadá, independente de qual bloco você vai. Todos você tem que ir linda, mas de uma maneira bem confortável, né? Pra que possa se divertir até as quatro da manhã, não é, Brígida? Que a festa vai? Olha aí, já pensou? Até de manhã o Ítalo tá me corrigindo aqui. Então assim, tente ir com um calçado mais confortável também. É lindo o salto alto? É. Mas pra uma festa dessa, a gente pode ir de tênis que vai ficar um show, vai ficar lindíssimo. E você vai dançar a noite inteira, até amanhecer o dia e seus pezinhos vão agradecer. Eu tenho certeza, vai por mim, viu? Olha aí, o chefe já tá, já colocou os ovos, né? Coloquei os ovos, mexi um pouco e agora a manteiga. Um bolinho desses aqui, antes de você sair pra micarina também, faz aquele lanche gostoso, que é pra dar energia. Gente, correr atrás do bloco na micarina é babado, viu? Não é pra todo mundo, não. Você tem que tá energizado, tem que se alimentar bem, tem que tomar bastante água. Não vai pra micarina pra dar um piripaque lá, não. Ah, porque não comi, não comi nada. Gente, tem que comer, tem que se alimentar direitinho. Aí ó, sugestão maravilhosa. Bolinho de limão, aí você toma um suco, um cafezinho, o que for da sua preferência. Já sai aí forradíssimo pra ir correr atrás do trio até de manhã. É uma maravilha. Micarina 2023, a hora tá chegando, viu? Qual bloco você vai, hein? Você já decidiu, Bridgel, qual bloco você vai? Vai em todos, né? E você, Ítalo? Vai em todos. Ainda vai dar uma passadinha no camarote, né? Porque afinal, ninguém é de ferro. Vai lá no Yelcast tomar um champ, né? Pra dar um alô pra comunidade. Tá certo. Olha aí, o chefe já misturou açúcar, os ovos, manteiga. E agora o iogurte com leite, né? Exatamente. Qual a proporção, chefe, do iogurte e do leite? 160 gramas. Aquele potinho mesmo, normal? Sim, sim. O potinho de 270. A pessoa tá uma colherada, né, chefe? Aí o resto você bota. E aí a mesma proporção de leite, não. 50 gramas de leite. Ah, bem menos. É só pra dar um sabor mesmo, né? Isso. Ficar um pouquinho mais... Mais frio. Porque o iogurte, ele é mais cremoso, né? Isso. Aí com o leite, ele fica um pouco mais fluido. Eita. Agora é só misturar. Olha aí a prática do chefe com o fuê, né? Não é todo mundo tem essa prática, não. Se fosse eu, já tava tudo melado aqui. Mas a prática é que a gente chega à perfeição, né, chefe? Isso. E olha aí, quantos minutos a gente coloca no forno? Tem uma... é igual pra todos? Tem um diferencial? Não, já pedi muito do seu forno, né? Do forno de casa. Eu praquei, sou meu a 180 graus. E deixo ele lá por 45 a 50 minutos. Isso aí. Aí você vai fazendo aquele velho teste do palito que dá certo. O palito não sai, né? Todo sujo. Saiu limpo. Tá ok. É porque tá ok. Isso. Chefe, vamos aproveitar aqui, eu vou explorar o chefe, pra ele dar uma dicasinha pra gente de um lanchinho, ou que você possa, não sei, talvez levar numa pochete, ou comer antes da micarina, antes de encarar lá os blocos. Porque a gente acaba perdendo muito líquido, né, chefe? Correndo lá atrás do trio, suando até de manhã. E também é preciso, as meninas, algumas tem uma tendência, ah, não vou comer nada que é pra ficar mais bonitinha, mais magrinha, mas não dá certo porque acaba passando até mal, né? Tanto calor, correndo atrás do trio, tem que comer, nem que seja um sanduíchezinho, uma comida leve, né? É, eu tenho um amigo que, assim, ele vai na barra de cereal, eu já vou no cuscuz. O chefe já é mais nordestino mesmo, a raiz. Vai dar mais sustância, né, com a gente. O amigo é mais Nutella, né, chefe? É, tá certo. Olha aí, uma boa sugestão, quem sabe você leva uma barrinha de cereal, né? A barrinha de cereal dá pra gente levar aqui numa pochetezinha, numa bolsinha, geralmente as mulheres, né, sempre levam uma bolsinha pra retocar o batom, alguma coisa do gênero. E ter cuidado com o celular, viu, gente? Cuidado absoluto, porque você vai pular, o celular vai cair no chão, vai quebrar. É, pede pra outra pessoa fazer as fotos, que dá tudo certo. Chefe, a forma já tá untada. Isso. O que que o senhor colocou aí? É, lá no ateliê a gente usa desmoldante líquido, né? Sim. É mais prático e mais seguro. E aí a gente já untou. Mas aí em casa, se eu não tiver? Manteiga e farinha. Farinha de trigo? De trigo. Isso. Dá super certo também. Que é pra não grudar, né? Isso. Olha aí, a forma do chefe é linda, viu? O bolo vai ficar bonito. Toda cheia de desenhos. Mas se você não tem essa forma chique aqui do chefe, serve a sua também. Que dá certo. O importante é o bolo, gente. Vai ficar delicioso, de qualquer forma. Aí já colocou os mirtilos. A gente pode colocar, ter outras opções, chefe? Ah, não achei mirtilo. Bota framboesa. Bota o que mais? Morango dá certo. Olha aí, morango. Não tinha pensado nisso. Cereja? Cereja é mais complicado, né? É, porque ela já vem em calda, né? Mas eu nunca testei com a cereja. Olha aí, eu tô dando ideias. Mas quem gosta daquela vibe aí do chocolate, com limão, misturado, você pode fazer bolinhas de brigadeiro. Exatamente. Passar um pouquinho no trigo e colocar. Viu? Que dá certo também. Olha aí, vai ficar lindo e gostoso, viu? Pronto, nossa massa preparadíssima. Já misturou os mirtilos. Do jeitinho que está, você joga, prepara e aí já coloca na forma, olha. Isso. Olha como já tá, assim, bem cremosa a massa. A massa, ela fica um pouquinho, assim, densa, mas é por conta do iogurte, mas é uma massa extremamente fofinha, úmida. Isso, o sabor deve ficar maravilhoso, hein? Essa mistura aí do bolinho de limão. Olha aí. E aí, aquele sabor do iogurte lá no final, nossa, fica uma delícia, delícia, delícia. Dá aquela... Como é muito cremoso, né, chefe? A gente dá só aquela sacudidinha. É, é, é porque essa forma, é como ela tem vários desenhos, então ela dá um pouquinho de trabalho pra soltar. Então a gente faz isso aqui pra acomodar bem. Na hora que desinformar, ela sai perfeita. Certo. Olha, a gente já misturou aqui os ingredientes, mas a gente não vai, é, preparar tudo agora. Daqui a pouquinho você vai ver como é que vai ficar o bolo de limão siciliano com mirtilo, aqui na revista Meio Norte. Olha, vai ficar uma delícia. Chefe, obrigada, viu? Já, já a gente volta pra ver quanto tempo de forno. O senhor ficou me derrindo isso? 45 a 50 minutos, a 180 graus. Olha aí, gente, a 180 graus, 45 a 80... Olha aí, depois de ficar linda pra mim, Karina, é hora de ficar alimentada, comer uma coisa deliciosa, uma comida maravilhosa, que é o nosso colímpio. Que delícia, que delícia. A gente ficou pronto, vamos cortando aí, que eu vou experimentar, gente. Olha só, você vê aí, tá vendo o mirtilo? Olha, olha que delícia, meu Deus do céu. Que delícia, que delícia. Que delícia mesmo, viu? A massa, chefe, ficou macia, gostosa. Vou tirar um pedaço aqui com mirtilo, vai experimentar esse sabor. Que delícia, que delícia. Que delícia. Parabéns, viu, senhor? Obrigado. Muito obrigada. Vou comer o meu pedaço de bolo e a gente fica por aqui, tá? Beijo pra vocês. Que delícia, que delícia. Que delícia. Me cobre o seu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço de um estudo Meio Norte E pelo espaço de um estudo